Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu preciso dar uma saída para resolver algumas coisas e depois eu quero passar numa loja aonde vende plantas, porque eu quero comprar algumas plantas para dar uma decorada no terraço que eu tenho aqui. Nós decoramos a área da churrasqueira, mas eu ainda tenho a área aonde fica a mesa, que está bem assim, tristinha e eu preciso dar um jeito lá para me agradar mais, né? Então eu resolvi compartilhar com vocês o que eu vi hoje, eu quero comprar as plantas e daí eu espero muito que vocês gostem desse vlog. Já estava com saudade de gravar vlogs, né? E aí achei que seria uma ótima oportunidade. Vamos lá? Mas antes disso aí, deixa eu mostrar para vocês o look de hoje. Já tem tempo também que eu não compartilho com vocês, né? Estava mostrando com frequência lá no Instagram e ó, coloquei essa blusinha que ela é da Zara. Gente, essa blusa ela é muito macia, eu tenho nessa cor aqui que é um beijinho puxado assim para o salmão, sabe? E eu tenho também na cor preta. Esse cinto aqui eu tenho há muito tempo é da H&M e a saia também é da H&M. A sapatilha é da Zara e olha só, assim que vamos hoje, vou colocar uma jaquetinha jeans porque tá meio friozinho aqui, viu? Nós tivemos três dias maravilhosos lá na casa dos 32 graus, mas foram só três dias e aí já mudou, mas melhor que nada, né? Eu gosto de comprar nesses locais porque sai bem mais em conta, né? Do que a gente comprar nas lojas que vendem plantas? Olha só. Que coisa mais linda, gente. É um mar, né? De cores. Essas aqui estão um eu e cinco, ó. Tem várias cores. A dália linda tá um e trinta. Olha essa daqui. Nossa, hein? E aqui tem mais cores, olha. Essa amarela é linda também, né? Mas eu ainda acho essa aqui mais bonita. Eu queria hortências para colocar nos potes. Olha essa daqui. Que linda. Mas pena que elas já estão assim, ó. Ó, que dó. E aí, não sei o que que eu faço. Aqui tá nove e vinte e cinco, tá vendo, ó? Quanto é lugar, vinte. Olha só que lindas. Essas daqui, ó, que eu quero colocar lá em casa quando a gente fizer o canteiro, sabe? Essa aqui também é bem bonita, né? Tem ela maior. O que mais que nós temos aqui? Esta. E aqui as gramas, gente, ó. É bem usado aqui, viu? Nos jardins. Uma vez eu mostrei pra vocês, vocês acharam bem diferente, né? Aquelas ali, ó. Geralmente em jardim moderno, eles usam, viu? Muito. Acabei de chegar aqui numa loja de decoração e plantas. Eu vou dividir aqui com vocês o que eu encontrar de interessante, tá bom? Os espelhos para a área externa. Esses estão lindos. Cada um com seu charme. Todos dois lindos. Amei, viu? Bora ver o preço. Esse daqui, ó, está R$ 55,00. E esse outro está R$ 80,00. Com esse acabamento bem rústico, bem farmhouse. Lindos, né, gente? Olha. Colocar três também pra fazer uma composição, né? Aqui o galão, ó. R$ 12,99. Tá lindo também, né? Esse espelho redondo aqui também é um charme, né? Tá R$ 70,00. Olha a entrada. Ai, eu vi outro espelho mais lindo ainda ali. Gente do céu. Amo ver essas composições que eles fazem, ó. Com plantinhas diferentes, tá vendo? Acho que é um charme. Olha o balde. Lindo, né? Tá R$ 25,00. Esse espelho também é bem legal, mas eu achei aquele ali mais bonito ainda, olha. Gostei também muito dessa peça aqui, ó. R$ 24,00. Legal, né? Pra colocar as plantinhas aqui, ó. E pendurar na parede. Que fofura. Mas, olha só. Aqui são verdinhos artificiais. Ó. R$ 94,00. E R$ 99,00. Aí tem várias opções. Achei isso aqui bem legal, hein? Olha. Aqui o tema é praia. Aí tem várias coisas. Olha só. Eu acho que tá R$ 14,99. R$ 49,00. Arte oficial. Olha as conchas. Um monte de coisa aqui, ó. Olha. Aqui de fora tem várias plantas. Ó. Uma pequenininha. R$ 16,99. Essa daqui eu acho lindíssima, viu? É bem comum aqui. Mas eu queria mostrar essa aqui pra vocês. Olha só que legal. Essas lanternas aqui, ó. Estão bem bonitas. Ó. Elas abertas. São lanternas solar. Pro lado de fora. Olha só. Que lindo. Beach house. Essa planta aqui, ela é natural, viu? Linda, né? Essa aqui também, ó. Nossa, olha que lindo. Summer time. Welcome. Chame a bit home, sweet home. E aqui os cataventos. Olha que legal também. Tem cada pote mais lindo que o outro, viu? Olha que linda. Natural, viu? Aqui são todas plantas naturais. Olha esse potão. Lindos, né? R$ 159,00. Esse daqui, ó. Bem bonito mesmo, né? Ai, que lindos esses girassóis. Olha. Tem uns passarinhos ali. Olha só. Que legal. Pote aqui é enorme, hein? Nossa, o lá de trás é maior ainda. Olha o espelho que eu falei pra vocês. Que custa quase 200 euros. R$ 199,00. Mas é lindo, né? Aqui tem alguns espelhos também, ó. Esse daqui. Ele é um pouco menor. Olha o que eu achei aqui. Esse aqui é bem maior, né? Parecido com aquele gancho que eu tenho na área externa. Ó. R$ 23,49. Mostrar pra vocês, olha. Pendurado. As lanternas. Vasos, né? Olha. Agora eu tô aqui numa parte que eu já mostrei várias vezes pra vocês. Mas cada vez tem coisas diferentes aqui. Que é a área das plantas permanentes, né? Das flores. E olha só. Eles fizeram um arranjo aqui. Ficou super legal, né? Agora, olha isso aqui. Maravilhoso, né? Muita opção. Separado por cores. Ó. Ó. E aí E aí E aí E E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na primeira loja eu comprei algumas plantas. Já já eu vou mostrar pra vocês. E na segunda loja eu fui trocar uma das lanternas que não estava funcionando. Então eu trouxe e agora estão funcionando direitinho. Daí eu achei esse... É um caminho de mesa, sabe? Bem interessante em formato de folha. Eu arrependi de ter comprado só um, viu? Mas daqui a pouco eu abro pra mostrar pra vocês. E aí eu trouxe pra casa também essa folhinha aqui. Porque estava em promoção. Da outra vez eu queria ter comprado a verdinha. E acabei trazendo uma marrom pra casa. E agora eu trouxe a verdinha. Linda, né gente? Dá pra usar assim sozinha. Posso colocar aqui a comida do passarinho. Ou água. Ou sem nada mesmo da decoração. Que é um ótimo ornamento. O tempo está fechado hoje. Coloquei as plantas aqui que eu comprei pra poder mostrar pra vocês. Comprei essas duas hortências lindas. E gente, eu me apaixonei por essas aqui. Olha que coisa mais linda. Um espetáculo, né? As dálias também estão lindas, né? Então tem duas aqui. Duas dessa outra. Duas dessa outra. Tu tem dois. O pazinho aqui também. A sálvia. E essa outra planta aqui. Que eu achei bem legal. Porque um buchinho meu secou. E por todas essas plantas aqui. Eu paguei R$ 49,20. Se eu fosse lá na outra loja que eu mostrei pra vocês. Onde tem decoração. Só comprava duas, viu? Abri aqui o caminho de mesa. Pra mostrar pra vocês. Olha só que legal, gente. Depois que eu estava a caminho de casa. Eu lembrei que eu poderia ter comprado dois. Pra usar dessa forma, ó. Ao invés de usar no centro da mesa. Usar assim. Ia ficar tão legal, né? Mas agora eu vou ter que usar assim. E se por acaso quando eu voltar lá e ainda tiver. Porque tem isso, né? Você vai, acha uma coisa. Na hora que você volta, já não tem mais. Mas fazer aqui, ó. Um centro de mesa. Um arranjo, né? Também posso usar assim, ó. Na lateral. Pra poder servir algumas coisas, né? Ó, achei bem interessante mesmo. Gostei. E o bom é que faz limpar, né? Manutenção maravilhosa aqui. E eu paguei R$4,99. Agora, arrependi de não ter comprado pazinho. Logo eu que adoro, né? Tudo pazinho. Ai, ai. Estou aqui em cima. Porque eu tenho um set de roupa pra guardar. E eu vou encerrar o vlog por hoje. Ó, tô até de blusinha aqui. De frio. Porque está chovendo. Queria muito gravar o vídeo. Dando uma organizada na área que eu falei pra vocês, né? Onde fica a mesa. Mas, como está chovendo, não vai dar certo. Eu vou ter que esperar fazer sol pra poder mostrar tudo pra vocês. Tá bom? Ó, espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Muito obrigada pela presença, pelo carinho. Um beijo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau.